Os anjos são seres celestiais que mais despertam o interesse das pessoas, inclusive aquelas que não são cristãs. Com poderes sobrenaturais, eles são responsáveis por proteger e guardar a vida dos filhos de Deus e atender as suas necessidades de acordo com as ordens do pai. E a Bíblia diz no livro de Hebreus que existem milhares e milhares de anjos no céu. Porém, a palavra do senhor nos apresenta os nomes de apenas alguns deles. Três desses nomes são de conhecimento da maioria das pessoas que estudam as escrituras, mas o quarto nome quase ninguém ouviu falar e é sobre esses quatro seres que nós vamos falar no vídeo de hoje, ok? Mas antes, eu preciso deixar algo muito claro, os anjos não são espíritos de pessoas que morreram. A afirmação de que as pessoas boas que morrem aqui na terra se transformam em anjos de Deus é falsa. A Bíblia é muito clara ao afirmar que nós seres humanos e os anjos não fazemos parte da mesma classe de criaturas do senhor. Leia comigo o que está escrito no Salmo oito. Quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés, tudo puseste, todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. E outra coisa que eu quero que você saiba é que entre os seres celestiais que nós vamos estudar aqui, estão também os anjos caídos que foram expulsos do céu e lançados a terra. E o primeiro anjo que a Bíblia menciona o nome é Satanás. De acordo com o capítulo um do livro de Gênesis, no segundo dia da criação, depois de já ter feito o dia e a noite, Deus criou o céu. Alguns estudiosos dizem que nesse mesmo dia foram criados os anjos e entre eles havia um que impressionava por sua beleza e seu poder. Esse querubim é chamado por muitas pessoas de Lúcifer. Apesar de não encontrarmos esse nome nas escrituras sagradas, o seu significado é anjo de luz ou estrela da manhã. A história da queda de Satanás é contada em dois capítulos do Antigo Testamento, em Ezequiel capítulo vinte e oito e Isaías capítulo quatorze. Ele era um anjo poderoso e cheio de sabedoria e talvez tenha sido o ser mais belo e esplêndido criado por Deus. Esse pode ter sido motivo de grande honra para esse anjo, mas ele não se contentou com tudo que tinha ao lado do senhor e deixou que a sua beleza e a sua alta posição na hierarquia celeste subissem a cabeça. A Bíblia nos mostra em Ezequiel capítulo vinte e oito que Satanás permaneceu perfeito em seus caminhos até que a iniquidade foi encontrada em seu coração. Veja o que está escrito. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor, por isso eu atirei a terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por causa do seu orgulho, Lúcifer decidiu que queria construir o seu trono acima de Deus e ele convenceu cerca de um terço dos anjos a apoiá-lo. Houve então uma batalha no céu e os anjos que permaneceram ao lado do senhor derrotaram os que se rebelaram. Veja o que a palavra de Deus diz sobre esse momento. Houve uma guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. O grande ladrão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada diabo ou Satanás que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados a terra. O exército de anjos rebeldes não foi suficiente para vencer as hostes celestiais. Os perdedores foram enviados para a terra daí o termo anjos caídos e no final dos tempos eles serão lançados no lago de fogo enxofre por toda a eternidade e não satisfeito com a derrota Satanás decidiu destruir a raça humana a mais perfeita criação de Deus. Então nós lemos no livro de Gênesis que ele se disfarçou de serpente foi até o jardim do Éden e convenceu Adão e Eva a comerem do fruto da árvore do conhecimento que havia sido proibido por Deus. Assim o pecado entrou no mundo e o casal perdeu a intimidade com o criador e foi expulso do paraíso e hoje assim como no passado Satanás faz tudo que está ao seu alcance para trazer condenação aos seres humanos desviando os do caminho da salvação que é oferecida através do sacrifício de Jesus e a Bíblia diz que para enganar os filhos de Deus ele é capaz até mesmo de se disfarçar em um anjo de luz. Segundo, Miguel. O arcanjo Miguel é um dos mais conhecidos e poderosos anjos de Deus. Ele pertence a uma ordem superior entre os anjos, é um ser celeste que atua como mensageiro em missões especiais. Além disso, ele é um grande guerreiro. O livro de Apocalipse, capítulo doze, nos mostra que foi ele quem liderou o exército de anjos no céu contra Satanás e uma outra passagem que chama bastante atenção está no livro de Judas, que conta que Miguel lutou contra o diabo pelo corpo de Moisés. Perceba que por mais poderoso que fosse, Miguel mostrou sabedoria ao não difamar o inimigo, mas ele deixou que Deus o repreendesse. Vamos ler o que está escrito. Nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o senhor o repreenda. E já no livro de Daniel, é relatado que Deus enviou um anjo para entregar uma mensagem ao profeta, porém, o príncipe da Pérsia, que era um agente de Satanás, tentou impedi-lo. Então, Deus enviou o arcanjo Miguel para ajudá-lo. Veja o que Daniel disse sobre esse acontecimento. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes e ele disse, Daniel, você é muito amado, preste bem atenção ao que eu vou lhe falar, levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé tremendo e ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu vinte e um dias, então Miguel, um dos principais supremos, veio e me ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Olha isso, irmãos, todos esses relatos mostram que Miguel realmente é um ser celestial dos mais poderosos. Terceiro, Gabriel. Se Miguel é o anjo das grandes batalhas, Gabriel é o responsável pelas mensagens e missões importantes que Deus entrega às pessoas. Basta lembrar das histórias de Natal que nós ouvimos desde criança. Foi ele que levou a Maria a notícia de que ela daria a luz ao filho de Deus. Ele também apareceu para interpretar a visão de Daniel sobre um carneiro e um bode. Gabriel se apresentou na forma de um homem e explicou que a visão era sobre o fim dos tempos e que aqueles animais representavam os reinos futuros. E mais tarde, esse anjo apareceu outra vez a Daniel, trazendo o entendimento de sua visão, após ele orar pedindo perdão pelos pecados do seu povo. Veja o que a Bíblia diz. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta, que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção a mensagem para entender a visão. E muitos anos depois, o anjo apareceu ao sacerdote Zacarias, quando ele foi oferecer incenso a Deus no templo. Gabriel profetizou a Zacarias que ele e a sua esposa teria um filho chamado João Batista e que esse filho seria o responsável por preparar o povo para receber o salvador. Zacarias duvidou da mensagem e como castigo por sua incredulidade, ele ficou mudo até o menino nascer. Seis meses depois de falar com Zacarias, o anjo Gabriel apareceu a uma jovem chamada Maria e disse que ela ficaria grávida e daria luz ao filho de Deus. Maria não entendeu por ser ainda virgem, mas Gabriel explicou que o Espírito Santo viria sobre ela. E agora sim, vamos passar para o último anjo nomeado na Bíblia que a maioria das pessoas nem sabem que ele existe. O seu nome é Abaddon ou Apolion. Abaddon ou Apolion são os nomes em hebraico e em grego que significa anjo do abismo. Esses nomes fazem referência a destruição e esse anjo é mencionado pelo apóstolo João em Apocalipse capítulo nove durante o toque da quinta trombeta. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre ele. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordem para não causar dano nem a relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante cinco meses. A agonia que eles sofreram era como a de picada do escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulheres e os dentes como os de leão. Tinham coraças como coraças de ferro e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante cinco meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Lembra do que eu disse no começo desse vídeo que Lúcifer perdeu a batalha no céu e foi lançado a terra? Alguns teólogos acreditam que Abaddon ou Apolion seriam ele, o próprio Satanás. Porém, essa teoria é pouco provável, afinal de contas, Lúcifer não foi o único que caiu do céu depois da batalha contra o exército de Deus, não é mesmo? Então, na verdade, esse é mais um anjo caído que se tornou líder de uma hoste demoníaca que governa o abismo. Mas nós devemos sempre lembrar que o controle de tudo está nas mãos de Deus, amém? É ele quem determina o tempo de abertura e de fechamento do abismo do qual Abaddon ou Apolion aparece como governante. Isso significa que na realidade, Deus é quem detém essa chave, mas de acordo com seus propósitos divinos, no cumprimento dos seus planos, ele cede essa chave temporariamente ao diabo para atormentar as pessoas que não se renderam a Jesus Cristo durante a grande tribulação. E isso explica porque esse anjo é descrito como o rei do abismo em Apocalipse capítulo nove e assim como Satanás e os seus outros demônios, Abaddon ou Apolion também será derrotado por Cristo no final dos tempos e passará a eternidade no lago de fogo no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu sou o pastor Antonio Junior, se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal, que Deus te abençoe.